Olá pessoal, tudo bem? Mônica, Suculentas e companhia. Hoje um vídeo muitíssimo especial para mim. Espero que para vocês também, meus inscritos, que estão me acompanhando sempre, deixando seus comentários, suas motivações, carinhos, palavras de carinho para comigo. E por que muito especial? Porque finalmente chegou o dia de mostrar para vocês o combo, o combo do sorteio. Para quem está passando aqui agora, está assistindo esse vídeo, tem um vídeo no canal que é do sorteio dos mil inscritos, certo? Então, quem quiser participar ainda dá tempo, certo? É só entrar no vídeo, seguir as regrinhas que eu digo lá nesse vídeo e boa sorte, tá bom? Então, explicando aí para quem ainda não entende, ou está passando agora, é uma forma de presentear pelo menos um dos inscritos do meu canal e em agradecimento, né? A força, aí é tudo que vocês fazem pelo canal e por mim, consequentemente. Esse, se Deus quiser, é o primeiro de muitos, tá? Porque não vamos parar não com o sorteio. Vamos continuar aí à frente, certo? Nos 5 mil, nos 10 mil e por aí vai. Então, quem gostou do vídeo, já deixa um curtir, tá? Bem legal. Faça seu comentário depois, se gostou do combo, se gostou das plantas, do que eu vou falar aqui nesse vídeo. Se inscreva, tá? E compartilhe, porque quanto antes chegarmos no mil inscritos, mais rápido haverá o sorteio. Tá bom? Então, bora lá? Então, como eu falei, é um combo. Um combo que vai ter de tudo um pouquinho. Tudo que é necessário para nossas plantinhas, ou para os nossos arranjos, para o nosso jardim, tá? Tudo que eu tenho aqui, que eu posso estar presenteando para vocês. Então, eu preparei. Então, o primeiro que eu apresento para vocês é este. Esse é um saquinho de palha de arroz carbonizada, que é ideal para as plantas, para o substrato. Ela tem nutrientes também. Então, no meu substrato, eu coloco palha de arroz carbonizada. Eu também vendo essa casca de arroz aqui na loja, né? Mas, o sorteado vai ganhar o pacote. Então, aí ele mistura no substrato dele, que ele já tem costume. Acrescenta a casca, faz o teste aí, vê se gosta. E depois, volta aqui no canal um outro dia e diz para a gente se gostou ou não. Tá bom? Então, aqui. Um outro é este aqui. Tá bom? Então, dessa marca, isso aqui chama-se sulfato de cobre, tá? É um fertilizante natural, mineral, tá? Simples. Principalmente para a manutenção das nossas plantas. Tá bom? Por ser manutenção, você não pode só usar uma vez, pronto e acabou, né? Ele tem que ser periodicamente aplicado nas nossas plantas. São as folhas que absorvem os nutrientes que tem nesse fertilizante. Ele deixa a folha meio azulada, meio esbranquiçada, depois que você borrifa, mas logo sai. Porque você não vai aplicar toda semana, cada 15 dias. Você vê aí, sua manutenção vai ser cada 15, cada 20, tá bom? Um outro que eu vou ganhar também nesse combo, esse saquinho, ele está indo com torta de mamona. Tá? Quem não conhece, excelente adubo orgânico. Eu uso também nas minhas plantas. Ele, inclusive, ele é um nematicida. Misturar no substrato de vocês vai fazer grande diferença. Tá bom? Então, adubo e nematicida também. Um outro elemento que vai nesse combo, muito bacana. Eu gosto de usar nas minhas plantas, porque se não eu esqueço dos nomes delas. Principalmente quando eu vou fazer vídeo. Ou o cliente chega para comprar e eu não sei o nome, não lembro. Eu até sei, a gente sabe, mas aí na hora que você vai falar para a pessoa, às vezes esquece. Então, plaquinhas para deixar todas identificadas. Uma plaquinha para cada espécie que vocês vão ganhar. Vai ter também, olha, um saquinho que vai com esses mimozinhos fofos. Aqui dentro tem uma galinha da Angola, tem uma joaninha que tem até olhinho que balança, muito fofinha. Um cogumelo e um sapinho. Tá? Isso para quê? Para decorar o nosso jardim, né? No caso, o do ganhador. Vai também um vasinho muito charmoso. Que eu mostro aí de vez em quando no meu jardim. Amo ele. Muito fofo. E é a dona preguiça. Olha de fofo, gente. Então, gente, é um kit completo, né? Porque você vai poder pôr uma planta que linda. Ele tem furo já, tá? Uma cerâmica. Muito linda. Quem ganhar depois que plantar, eu vou querer ver foto, hein, gente? Eu tenho o Instagram, quem puder me seguir lá. No Instagram, o meu nome lá é... Eu tenho o meu pessoal, né? Mas onde eu posto todas as fotos de plantas, arranjos, vasos, novidades que chegam na loja, é tudo no artesanato casecia. Agora vamos para as plantas. Bora lá. A primeira delas é um kit, uma bandeja com 15 mudinhas. Vou apresentar algumas que tenho aqui. O sorteio tá bombando, hein? Espero que os outros também possam. Então, vamos chegar logo nos mil. Então, olha, gente. Algumas mais comum, outras não. Temos a Shrek, que é uma Shrek, loja comum, mas essa está em mutação. Olha essa folha dela como tá. Mutante. Não sei aqui. Dependente, eu escolhi um vasinho do golfinho. E escolhi esse, que eu acho que é bananinha. Ou anzol, gente. Eu sou péssima para identificar os colares, tá? A não ser golfinho, o pérola e o rubi. Esses três eu falo com certeza. Os demais eu sempre fico na dúvida. Tá bom? Tem muito colado. Ai, Jesus. É azeitona, né? Um monte de coisa. Então, esses dois pendentes dessa bandeja. Eu escolhi aqui um eônio. Ô, sem por vivo. Esse que cresce em colônia. Vai dando os filhotinhos, os bracinhos. Escolhi uma Nixana. Tá, a mutinha. Spot 6. Escolhi uma bebê ranaicada. Outro bebê lindo, que é a Milky Way. Ó, gente. A etiqueta já marcando aqui, ó. Bandeja sorteio. Mil inscritos. Não poderia faltar a minha lindinha querência. Não poderia faltar também uma colorida bem linda. Olha como ela tá linda. Tá? Crassula capitela campfire. Coloquei aqui também um Mendonçai. Tá até floridinho. Olha. Coloquei uma Cuspidato. Repúsculo. Olha isso aqui. Um rabicózinho. De rato. Especialmente pra vocês, hein. Angel. Uma fantome. Que é coringa no nosso jardim, né. Então, essa. Essa bandejinha do pote 6. Com 15 mudas. Agora, tem um detalhe super, hiper, master, blaster, legal. Eu escolhi essas, ok? Porque eu achei que seria uma bandeja bem bacana. Mas, o sorteado vai poder escolher as mudinhas que ele vai querer montar a bandeja dele. Olha que 10. Né? Obviamente, dentro daquelas que eu tiver no período do sorteio, né. Então, foi sorteada. Vimos quem foi o sortudo ou a sortuda. Então, vai entrar em contato comigo. E aí, vou mostrar as mudas que eu tenho disponíveis. Do pote 6. Todas que eu tenho. E a pessoa escolhe. Ok? Tá ao gosto do sorteado. Ou sorteada. E agora, vamos pra mais coisinhas lindas. Espero que gostem. Vou botar este também. Tá? Junto. Esse não é o pérola, gente. Ou é o macho que falam. Tá? Ou azeitona. Não sei. Eu comprei como o macho do colar de pérola. Vai um pendente. Já um vasinho bem cheio. Vai ficar lindo. Aí, eu tenho, pessoal, uma outra que é linda, linda, linda. Ó. Amo de paixão. É o blue carpet. Lindo. Esse tá em floração. Aí, vou mostrar a caixa cheia aqui já. Meu Deus. Vou mostrar a caixa cheia. Pra ficar bem feliz e poder compartilhar esse vídeo, gente. Pra gente chegar logo nesses mil, hein? Por favor. Olha. Essas daqui são essas mesmas, tá? Não vai ter troca. Ó. Três combos em um. Falando de... Ó. Vocês vão ganhar três tipos de rabo. O rabo de rato. Só que ele tá no potinho seis. Vocês vão ganhar o rabo de macaco. Grandão já. E vocês vão ganhar também uma muda do rabo de gato. Essa linda Fred Yves. Também tem no meu jardim. É linda, linda, linda. Uma super bom. Como não poderia faltar, uma variegata. Essa é decora. Certo? Goiabinha. Aqui ainda meio bebezinha. Não tá tão rosada, né? Mas as folhas ficam verde e rosa. E vai ganhar também essa lindinha aqui, ó. Peperômia. E... Acabou? Ai, acabou a Mônica. Não. E olha isso aqui. Conhecem? Essa é a Quebera Rainbow. O ganhador, a sortuda ou sortudo, vai ter uma dessa. Eu espero que todos gostem, tá? Dos brindes, né? E torcer agora, né? Torcer, compartilhar, comentar nos vídeos. São 15 mudas. 15. Mais nessa caixa, 8. E mais a princesinha agora da moda, da hora, da vez. A Rainbow. Tá? Não prometo que vai estar exatamente igualzinha a essa. Porque essa já está vendida. Você sabe que o frete é grátis, né? Tudo por minha conta. Muitíssimo obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Tô super feliz de poder presentear um de vocês. Tá bom? Quem sabe nos outros, a gente sorteia dois em vez de um. O próximo sorteio, a gente fazer pra dois. Tá bom? O que vocês acham? Então, continue ajudando o canal crescer. Tá bom? Comentem. Deixem aí, se vocês gostaram. Um abraço pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.